Eu sou o Elton Gerolani, tenho 21 anos, sou estudante de Direito, vice-presidente da União Paranaense dos Estudantes e apoio a reeleição da presidenta Dilma por todas as transformações sociais que a gente fez no Brasil no último período. E apoio para a governadora do estado e companheira Glaise Hoffman para fazer essas mudanças no Paraná também. Muda Paraná!